Olá a todos, meu nome é Lúcio Flávio, eu sou engenheiro clínico e estou fazendo esse vídeo para participar da celebração do primeiro dia global da engenharia clínica, que nasceu durante o primeiro congresso internacional de engenharia clínica e gerenciamento de tecnologia em saúde em Beijing, em 25 de outubro de 2015. Foi criada uma força-tarefa que está trabalhando para disseminar e tentar resolver problemas comuns a nossa profissão no mundo todo. Então a ideia é que possamos fazer vídeos que mostrem um pouco da nossa contribuição. Hoje somos muitos pelo Brasil afora, temos uma indústria presente, várias empresas que militam na área de engenharia clínica, manutenção de equipamento médico existencial, enfim, temos muito material a produzir e muito a falar. Então, para estimular o pessoal, como exemplo, eu resolvi fazer esse vídeo e fazer a minha contribuição. Eu, durante a carreira, que eu comecei em 1987, tive várias oportunidades de contribuir e contribuir de várias maneiras, que seja criando dispositivos, resolvendo problemas de gerenciamento, problemas de manutenção corretiva, problemas de segurança, enfim, há muito espaço para contribuir. Eu escolhi falar sobre quatro publicações que eu participei, com o sentido de estimular outros a publicarem, a escreverem, para os diversos públicos interessados, não só para os engenheiros, técnicos, como também para outros profissionais da área da saúde, e quem sabe, no futuro, alguém se proponha a escrever para o paciente. Bom, um dos livros que eu produzi foi esse livro, que é um livro produzido com apoio do SENAC, que foi feito para orientar os engenheiros de segurança do trabalho e os técnicos de segurança do trabalho que militam no ambiente hospitalar. Não é comum que tenha esse tipo de conhecimento na formação, então, é um bom começo, é uma grande ajuda. Também, pouco depois, eu tive a oportunidade de contribuir com o grupo que editou esse manual, que é o Manual de Segurança no Ambiente Hospitalar, um material que lança a luz para os riscos que existem no ambiente hospitalar, e aqui nós estamos em 1995. Teve uma outra publicação que eu pude participar, que foi o livro Infecção Hospitalar e suas interfaces na área da saúde. Foi um livro escrito por vários profissionais do Brasil, são dois volumes, e recebeu o prêmio Jabuti por essa publicação. Foi uma publicação marcante na área de controle de infecção hospitalar. E, por último, também, buscando o relacionamento internacional, eu pude contribuir com esse livro, que é o Clinical Engineering Handbook, que foi escrito e foi publicado em 2004. Então, assim, a dificuldade que a gente tinha, ainda temos, né, é menor, mas ainda temos, de acessar bons materiais que ajudem a elevar a plática de engenharia clínica no Brasil. Nós temos um problema mundial, que é a falta de reconhecimento da profissão. As diferentes modalidades de engenharia clínica que são praticadas não são muito similares. Temos problemas com educação, que muitas vezes é inexistente, e quando existem, nem sempre estão alinhadas entre si, e com as melhores práticas que se tem hoje à disposição no mundo. Então, é isso. Procure fazer alguma coisa, né, fazer um vídeo, um texto, fotos, reúnam as equipes do departamento, do seu hospital, na indústria, o pessoal que faz distribuição de equipamento, disponibiliza equipamento, vendas, assistência técnica. Nós temos muito a fazer. Nesses últimos 30 anos, a engenharia clínica evoluiu muito no Brasil. Então, nesse dia mundial, que vai durar as 24 horas, partindo da Austrália, fechando na China, creio eu, né, América do Norte, Sul, África, Europa, Ásia. Nesse dia 21, todo mundo aproveita aí para fazer a sua contribuição. Primeiro dia mundial da engenharia clínica, no dia 21 de outubro de 2016. Comemore, participe, celebre. E, principalmente, faça a sua contribuição. Conte um pouco da sua história. O Brasil precisa saber que nós existimos e a qualidade do nosso trabalho, que só tem melhorado com o passar dos anos.